Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos falar sobre a célula vegetal, dando sequência à nossa aula anterior, onde nós falamos da célula animal e também vamos falar da hereditariedade. A célula vegetal tem as mesmas organelas e o mesmo envoltório que uma célula animal, porém ela possui três estruturas que a célula animal não tem. A parede celular, o vacúolo de suco celular e os cloroplastos. Externamente à membrana plasmática, envolvendo o lado de fora da membrana, as células vegetais têm uma parede resistente e permeável que é feita de celulose. Observe aqui na imagem ao lado. Essa parede celular é responsável pela proteção da célula. Quando dizemos que os vegetais são fontes de fibra, é a essa celulose que nós estamos nos referindo. Aqui nós temos a célula vegetal e a célula animal. Então, as duas, elas contêm as mesmas organelas, com as mesmas funções, suas respectivas funções, sendo que a célula vegetal, ela possui três estruturas a mais, que seria a parede celular, o cloroplasto e o vacúolo. Internamente no citoplasma, existe uma membrana que delimita uma grande bolsa que contém principalmente água e sais e armazena algumas substâncias, ajudando a regular a quantidade de água dentro da célula. É o vacúolo de suco celular, também chamado de vacúolo central. Observe a imagem aqui ao lado. Ele está selecionado. Os cloroplastos, uma outra organela, eles são organelas citoplasmáticas responsáveis pela fotossíntese. Observe na imagem o cloroplasto. Graças à clorofila armazenada em seu interior, que lhes confere a cor verde. Aqui nós temos a imagem da célula vegetal com todas as suas organelas. Vamos recordar quais são essas organelas, né? Então, nós temos na célula as partes principais, que seria o núcleo, formado pelo núcleo. O citoplasma, o citoplasma é o hialoplasma mais as organelas, né? O complexo golgiense, a mitocôndria, a membrana plasmática, a parede celular, o cloroplasto, o vacúolo e o retículo endoplasmático. Aqui nessa imagem ao lado, do lado direito, nós temos uma fotomicrografia da célula vegetal vista ao microscópio. Então, nós podemos ver a parede celular, como se fosse uma coisa que circunda a célula, a região do núcleo e também podemos ver os cloroplastos, que são essas circunferências verdes na célula vegetal. Apesar de algumas diferenças, as células dos organismos procarióticos têm semelhanças com as células dos eucarióticos. Aqui na imagem, nós temos a célula procariótica, representada por uma bactéria, e as células eucariótica, representada pela célula animal e célula vegetal. Em ambos os organismos, as células têm, além de um envoltório que controla a entrada e a saída das substâncias, que seria no caso a membrana, ela também contém ribossomos e material hereditário, que é o DNA. Aqui nós temos um desenho, um esquema da bactéria, que representa uma célula procariótica. Então, nós temos as suas estruturas, a parede celular, a membrana plasmática, depois a gente tem o hialoplasma e temos os ribossomos, que é a única organela que a célula procariótica possui. E a cromatina representa o material genético, que está aí espalhado pelo citoplasma ou hialoplasma. Esse material genético é o que contém o DNA. Uma das diferenças da célula procariótica e eucariótica é que essa célula procariótica não contém uma membrana que envolve o núcleo e separa ele dos outros componentes da célula. Além da membrana nuclear, uma outra diferença está entre o tamanho das células procarióticas e eucarióticas. As células procarióticas, elas são muito menores, entre 100 a 1.000 vezes menores, do que as células eucarióticas. Os seres procarióticos, eles não têm um núcleo organizado pelo fato de não terem um envoltório nuclear. E o material genético fica espalhado no hialoplasma. Além disso, apresentam apenas ribossomos como organelas citoplasmáticas. As bactérias e as cianobactérias são as principais representantes dos seres procarióticos. Aqui na imagem ao lado, nós podemos observar a diferença de tamanho entre uma célula procariótica, representada pela bactéria, e uma célula eucariótica, representada pela célula animal. Vamos falar um pouquinho sobre a história da célula. Então, em 1831, o cientista Robert Brown identificou e nomeou o núcleo celular, sugerindo que este deveria ter uma função muito importante na célula. Muitos cientistas acumularam descobertas sobre o núcleo, ajudando a entender o seu papel. O suíço Frederic Miescher, em 1869, analisando o núcleo de glóbulos brancos, identificou uma substância de natureza ácida, a qual ele chamou de nucleína. Logo no início do século XX, pôs-se conhecer mais fundo a natureza química do núcleo e a sua importância para a manutenção e o funcionamento das células. Aqui na imagem, ao lado, nós temos o esquema de como o núcleo é formado. Então, o núcleo é formado pelo nucleolo, pelo poronuclear, pela cromatina, pela carioteta. Também temos aí os ribossomos, o retículo endoplasmático, que ficam ao redor do núcleo. Diversos experimentos permitiram que os cientistas concluíssem que essa estrutura comandam o metabolismo do citoplasma, enviando-lhes informações sobre a forma ou a produção de algum tipo de partícula ou molécula. Com os experimentos de outros cientistas, o ácido desoxirribonucleico, ou simplesmente DNA, tiveram aspectos de sua estrutura e seu papel desvendados, como o local de controle da célula e onde residem as informações sobre a hereditariedade. Aqui nós temos algumas funções do núcleo e algumas informações importantes sobre ele. Então, o núcleo, ele está presente em todas as células eucarióticas, ele coordena e comanda todas as funções celulares, é responsável pelos processos de divisões celulares e é formado pela carioteca ou envelope nuclear, nucleoplasma ou cariolinfa, nucleolo e cromatina. Uma das funções do núcleo é a divisão celular. Quando os cientistas observavam os núcleos das células ao microscópio, eles viam uma massa na qual aparentemente nada acontecia. Em alguns momentos, antes de divisões celulares, o núcleo desaparecia e formava pequenos bastões, chamados cromossomos. Veja aqui na imagem ao lado. Hoje, se sabe que a massa que compõe o núcleo é formada por fios muito longos que se enrolam na fase da divisão celular, tornando-se visíveis. Durante a fase de aparentemente inércia, antes da divisão, o material hereditário presente no núcleo, ele está passando por um processo de duplicação, ou seja, está fazendo uma cópia de si mesmo. Aqui nós temos uma fotomicrografia de células vegetais em divisão celular. Aqui na imagem A, que está selecionada na imagem, a célula, ela prepara-se para a divisão celular. Observe que não é possível perceber nenhum filamento no núcleo. Agora, observe a imagem B, selecionada aqui também. Na imagem B, a célula, ela está em processo de divisão. E, no caso, o núcleo, ele foi desfeito. E a gente pode observar os filamentos que estão visíveis, que, no caso, são o cromossomo. Aqui nós temos uma ampliação aproximadamente de 370 vezes e colorida artificialmente. O número de cromossomos, ele varia em cada espécie de ser vivo. Uma bactéria tem apenas um cromossomo circular. Uma mosca tem 10. Um chimpanzé tem 48. E uma cebola tem 16. A quantidade de cromossomos não parece ter nenhum significado do ponto de vista evolutivo, com a complexidade dos organismos. Aqui na imagem ao lado, nós temos alguns cromossomos de alguns seres vivos. Por exemplo, a espécie humana, ela contém 46 cromossomos. O milho contém 20. A ervilha, 14. A drosofila, 8. A dália, 64. O cachorro, 78. O cavalo, 64. O gato, 38. E a vaca, 60 cromossomos. O núcleo de quase todas as células humanas tem 23 pares de cromossomos, ou seja, 46 cromossomos no total. Em outras palavras, temos um par de cada cromossomo. Observe aqui na imagem ao lado. Os nossos gametas, que são as células reprodutivas, como o óvulo e o espermatozoide, no entanto, eles têm apenas um exemplar de cada cromossomo, ou seja, 23 cromossomos, e não 23 pares. Já as hemácias do organismo humano, que são as células vermelhas do sangue, elas não têm núcleo, pois este foi perdido no momento em que elas se formaram na medula vermelha dos ossos. Então, aqui na imagem ao lado, a gente pode observar que os cromossomos estão aos pares, e ao todo são 23 pares. Aqui nós temos os processos de reprodução de uma célula, que seria a mitose e a meiose. No processo de mitose, a célula mãe, ela produz duas células idênticas a ela. Então, no caso, se ela for uma célula humana, ela tem 46 cromossomos, ela vai produzir duas células idênticas, cada uma também com os seus 46 cromossomos. Já na meiose, a célula mãe, ela produz células filhas com a metade dos cromossomos, que seria, no caso, as células de reprodução que a gente acabou de falar, que seriam os gametas. Então, cada célula que é reproduzida, ela contém apenas 23 cromossomos, se for uma célula humana. No momento da fecundação, os 23 cromossomos existentes no espermatozoide se unirão aos 23 do óvulo e a célula formada terá 23 pares, ou seja, 46 cromossomos, 23 do homem e 23 da mulher. Entre os 23 pares de cromossomos, um par determina o sexo biológico do indivíduo, que é o par sexual. O par de cromossomos sexuais da mulher é representado pelas letras XX. O par masculino é representado por XY, ou seja, um cromossomo X e o outro Y. Aqui na imagem, nós temos o que está em rosa, o cromossomo X, e o que está na cor azul, o cromossomo Y. Os cromossomos, do menino e da menina. Então, aqui na imagem, a gente só tem a representação do último cromossomo, que seria o 23 par, que é XX na mulher, e no caso do homem, é XY. E a união desses dois, cada um vai contribuir com um desses dois pares, e aí vai ser determinado o sexo da criança. Após o encontro do óvulo com o espermatozoide, será formada a célula-ovo, ou zigoto, com 23 pares de cromossomos. Começa, então, uma longa sequência de divisão de células, que darão origem a todas as células do nosso corpo. A gente já viu esse esquema da fecundação nas aulas anteriores. Então, participa aqui a célula feminina, o gameta feminino, que é o óvulo, com 23 cromossomos, o gameta masculino, que é o espermatozoide, com 23. A união dessas duas células vai formar a quantidade de 46 cromossomos, que é a quantidade de cromossomos da espécie humana. Logo após a fecundação, a nova célula formada dará origem a todas as futuras originadas da mãe e metade do pai. Ainda que semelhante aos pais, o novo indivíduo terá um novo arranjo de cromossomos, e com isso, as suas próprias proteínas e características, como o tipo de sangue, a cor dos cabelos, a cor dos olhos, entre outros. Os genes, eles são importantes, mas eles não são os responsáveis por tudo o que nós somos. Então, aqui na imagem ao lado, a gente tem a duplicação das células, após a fecundação. Os aspectos psicológicos, sociais e mesmo algumas características físicas dependem da interação com o ambiente. Então, uma criança de pele clara que viver exposta ao sol, por exemplo, ela poderá produzir mais pigmento que a melanina e a sua pele será um pouco mais escura. A área da biologia que estuda os genes é a genética. e hoje a genética está bastante relacionada com a biologia molecular, uma área do conhecimento que estuda o comportamento das moléculas de importância biológica. E a nossa aula de hoje, pessoal, vai ficando por aqui. Desejo a vocês bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá, pessoal!